E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous 2. A Tradvania é sensacional pra PC e multiplataformas, a gente tá fazendo aquele emprego completo. Hoje a gente pretende derrotar Eviterno, navegar aí pela última área do jogo. Vamos lá? Tudo bem, estamos na Cidade Sem Nome, todos os vídeos eu gosto de começar aqui na Cidade Sem Nome. A gente vai acender até aqui. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nos nossos itens, o que a gente obteve. Hum, muito bem. A gente tem uma lixa de concha de prata, uns beijos fervorosos. Tá bom, tributo esquecido a gente deixa pra outra hora. Então a gente vai pegar... A condução, primeiro vamos liberar aqui nossa culpa, né? Começou a nascer as flores. Conforme você libera a culpa, vai aparecendo itens. O sacramento foi consumado lá em base. Pegar a condução... Lá pra mão gigante. Com isso a gente vai ter mais fervor. Antes de ir pra lá. A gente já resgatou umas moinhas que geme através das paredes. Vamos ver quantas tem aqui. Mas tem quatro. Quatro acho que dá pra fazer o upgrade. Tributo para honrar, para honrar. A cada duas salvas... Pode vir aqui. Seu fervor agora será reabastecido em qualquer paredes. Agora sim a gente pode ir lá pra mãozona. Vai abastecer o nosso fervor. Sendas dos velórios. Vou cair aqui. Blá, 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 blá. É sempre o meu texto. Blá, 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 blá. Bem, com isso a gente tem... Quatro fervores. Olha o tamanho da barra. Fiz uma leve roubagem. Pegar a condição de novo e a gente vai rumo ao norte. Por exemplo, os elevados. Vou me dedicar a ficar derrotando inimigos aqui nessa área. Não, a gente só vai subir. Porque a próxima... A próxima é pra abisa. Só vai... Vamos indo pro lugar errado. No andar de baixo. Ali ficava a cama de uma menininha que a gente tem que resgatar cinco pra abrir uns desafios. Tipo uns... Foi bem um panteão, é? Vamos... Desafio mesmo. Sala de inimigos. Todo mundo que tava aqui... Já era. A gente pegou as cinco pombas. Primeiro a gente pegou... Perguntou três chefes que fez a torre ceder. Depois as cinco pombas... Abri a porta da esquerda. Agora a porta da direita... Quatro emissários envolveram meu corpo em linho macio. Essa é a dica do final verdadeiro. Final verdadeiro não. Segundo final. Das alturas, o mais elevado lhe dá boas-vindas. No firmamento, sombras escuras... Oh, droga. Nasceu a criança. Confira o que temos à venda. Acertos críticos foram de acordo com o dano causado. E mais uma semente. Pronto. Compramos tudo que esse homem tem. Também a gente comprou uma coisa. Muito interessante. Se a gente conseguir navegar direito no menu... A gente consegue mostrar. Jaloc. Acertos críticos curam de acordo com o dano causado. Essa estátua é uma das necessárias... Para fazer o final verdadeiro. É só isso que eu tenho pra dizer. Precisa dessa. Precisa dessa. Desse e desse. Para fazer o final verdadeiro. Final A. Não é verdadeiro. De novo, falando errado. Vamos ir pela área nova. Está lá o coração com... O lixo lá atrás. Vou tentar fazer... Da forma mais completa possível. Os inimigos aqui são brabíssimos. Vocês podem ver aí o dano que a gente tomou. O dano medonho. Muito feio fazer isso. Mas é um jeito de viver, não é? Obtivemos... Obtivemos a marca aí da retenção. Mas eu vou fazer o seguinte. Como é muito difícil... Usar as marcas da retenção. Deixar a arma um pouco mais forte, né? Bastante aturdoar. Deixar essa outra arma um pouco melhor. Como ela tem o parry, ajuda bastante. Precisado o parry. Esse aqui tem que derrotar obrigatoriamente. Nossa, o tanto que dá. É muito dano. Esse aqui são opcionais. E aquele ali onde a gente está... A marca é obrigatório. E os anjinhos. Não tem como progredir. Não. Calma, que esse sofrimento é uma vez só. É que não é tão terrível, né? Se não fosse uma área de inimigos, claro. Não vai dar não, viu? Vamos lá. Parada. E aí Por ter eix terceros de crystal escond acquisition, né? Que esse papel é realmente? Biola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só quanto eu gravei Com isso a gente não precisa mais atravessar quando a gente for derrotado, que isso vai acontecer em instantes, a gente não precisa mais se preocupar em atravessar essa área tão difícil, vai ser mais fácil aqui a partir de agora, vou mostrar para vocês como completar essa parte do lado Pronto, é aqui Perdeu nossa vida ali Bom, né, muito melhor do que atravessar toda aquela parte cheia de inimigos, né E olha, tem um buraco ali, não sei porquê, mas tudo bem Olha que bom A dona do caixão é muito chata Amarrada num pano, da hora Ali já tem um desses tranqueira Vai ficando mais simples, né, derrotá-los Se não me engano é outra área de inimigos Não, não é Vai trocar para essa arma Tenta e eu fiz Finalização Tem que alternar as armas, não tem jeito Voltar para a espada A gente ganhou uma finalização de graça Que maravilha Bom, né Aí com isso A gente consegue vir aqui Dá uma olhadinha no lado direito do mapa Aqui, ó Pode cair A marca do Marti Legal, né Fazer essa coisa feia aqui Pra evitar perder HP Feio, é Mas funciona Se está no jogo é para usar Não, não tem jeito Se está no jogo é para usar De volta a parte do desacerto Por sorte Vou tentar derrotar a manhã do caixão primeiro Agora vai ter esse menininho Vou pegar nosso trem Acabar com esses caras Uma execução Maravilha Agora vem Os malucos Nossa velho Vamos tomar um sopão Tá difícil O HP dos de vermelhas é imenso Perfeito Não podia uma situação melhor Os dois sincronizados É a melhor situação que pode haver Evitar o máximo O dano que a gente foi bem Tá tão pouco Ó Teleporte E finalmente um pouco Vai dar pra respirar né Deus o livro Muito bem Tá aberto tudo Por algum motivo Esse quadradinho Não pegou Mas não tem nada ali Nada demais A gente pulou muito antes Por isso que não marcou Agora vem Agora vem a parte difícil Agora era uma simples brincadeira Pra enfrentar esse menininho Vou colocar Pra todos os nossos Nossas coisas Ataque físico E Mágica É isso Essa aqui A gente só tem uma Então vai essa mesmo Dano físico E mágico Essa espera Essa espera Interminável Tem sido minha penitência É a penitência original Antiga Como o próprio milagre Ela que me ordenou Sou o primeiro dos penitentes Perpétuo em sua graça Perpétuo a te esperar Pela eternidade Meu milagre Ouve minha oração Concede-me tua benção Para cumprir teu sacro comando Cobre meu corpo de feridas Lacera o pergaminho esfarrapado Que cobre minha carne Pois sou o primeiro penitente E tu serás o último É O bagulho agora é Vamos lá de volta As pessoas penduradas Da hora Eu sou o primeiro penitente E tu serás o último Muito bem Vai tentar usar um pouco de magia nele Para ver se põe HP mais rápido Primeira fase não é grandes coisas Dá para te dizimar no segundo Principalmente com esse ataque Vai fazer isso aqui Olha que beleza Alguém que dama dele Pegou já era Carrega a barra Carrega a barra Tá mais que carregada Muito tranquilo, a primeira fase, nada comparado com a segunda, você vai pegar essa espada aí e vai acabar com nós, ele dá vários combos, é muito rápido, onde você vai ele está, está sempre pulando, quando ele dá ataques aéreos, conclui ataques aéreos, dá para até dar dois ataques por vez, ataques terrestres, conclusão de combos de ataques terrestres uma vez, acertar uma vez, mesmo tempo dá para se curar, vamos ver como ele começa, começa com um ataque aéreo, é isso aí, a primeira fase dele é basicamente isso, ele é alterado, interna ou não, eu não acho que é sempre bom encontrar ele, mas já que a gente está aí, tudo bem, vou incendiar o negócio aqui, vou dar um pouquinho mais de ataque nele, tomando momento bom para carregar esse já é um ataque de segunda fase, já não é tão mais simples acertar ele então então Não é porque ele mudou de fase que ele deixa de atacar do jeito antigo Vamos incendiar o negócio Vai dar um ataque em equipe agora, muito legal por sinal Vou dar uma carga para não ficar desamparado Ah velho, não, aí não Acabou o nosso incenso Vamos usar o incenso de novo Aí, nossa, vocês não acreditam o tanto de tempo que passou Agora tem uma animação muito legal Muito legal Os monetizados Olha o dedinho Tá a hora, hein? Ó, a auréola Legal pra caramba, hein? Feito De Quien a Eterna Cinco pontos de martírio Dá pra aumentar o nosso backpack Lembrança de Crisanta Você entrega isso para o escultor Ele vai fazer uma tatuazinha da Crisanta Nasceu a criança As nuvens se abrem diante de ti E vertem lágrimas rubras Assim começa a obra do alto dramaturgo Anunciada Ah, só fala isso mesmo Por hoje a gente encerra No próximo vídeo a gente vai fazer Derrotar o último chefe Fazer o final E só Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Blasphemous 2 É um Metroidvania indie Sensacional Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo E com a amizade E com a amizade E com a amizade Trabal النug SW Qualquer E com a amizade Ela não conhece E com a amizade E com a amizade E com a amizade